Bom, pessoal, atendendo a um pedido de resgate para uma mãezinha que deu cria aqui próximo ao Rio Bauru, a linha do trem, aqui no bairro Meridota, Chapadão, estamos aqui para resgatar esses cãezinhos. Vou mostrar para vocês a situação que eles estão aqui. Está bem frio aqui no local. Olhem quantos. Chegamos aqui no local, tinha esse pequenininho que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui conseguiu até escapar. Olhem o local em que esses animais estavam. Bem frágeis. Olha os pequenininhos já conseguindo sair. Olhem como eles estão magrinhos. Agora nós vamos levá-los. Acompanhem através do nosso grupo todos os cuidados que nós teremos com eles, para que logo eles possam estar em nossas feiras de adoção. Mostrar mais um pouco do local em que eles estavam, pessoal. Olhem o perigo. Mais um pouquinho, eles poderiam estar caindo aqui nesse buraco, que é uma tubulação de esgoto. Então é isso aí, pessoal. Esse é o trabalho da ONG Arca da Fé. Estamos aí nas ruas, resgatando todos esses animais que estão em situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda na Operação Pinguim. Conto com a ajuda de vocês, porque é através das doações, das colaborações que vocês vêm fazendo, que esse trabalho é possível. Muitos animais ainda estão para ser salvos, e mais essas vidinhas estão sendo salvas neste momento. Conto com vocês.